TIRIRIRI VEMIX Gente, boa noite, sejam muito bem-vindos Estão começando o programa, estamos começando o programa muito bem Porque nós estamos começando o programa com os girafas Girafas vai dar muitos prêmios pra você Girafas no Minas Tunes Shopping É só você prestar atenção na girafinha que vai passando na sua televisão Olha a girafinha passando aí Você vai contar durante o programa quantas vezes a girafinha passou E com certeza você tentava ganhar prêmio girafa Prêmio muito bom, girafa Então aproveita, já passou uma vez Já está contabilizado, não está, diretor Muito obrigado, então é isso mesmo Então você vai ligando pra cá, 3721955 Que eu também quero saber de você o seguinte Hã? Cadê a caixinha? Que caixinha? A caixinha Anda logo, gente A caixinha, eu quero saber o que tem dentro dessa caixinha Que ninguém acerta Estão chegando Estão chegando, olha quem está chegando aí Ela veio Ela foi Hoje ela está bonitona, olha só Oh, quer dizer, você é linda Mas hoje você está aqui Dá um flash in-up nela aqui De porta a porta Pra rir pra baixo Pra rir pra baixo Olha só Ela está toda dark hoje As unhas estão normais, rapaz As unhas estão normais hoje Tudo bem, Ror? Tudo Tudo bem? Tudo bem Produzida hoje Você vai em algum lugar depois ou não? Não Só pro programa? Só pros testes que você está todo Os marmandião em casa? Que bem Olha só O que tem dentro dessa caixinha? Você tem ideia? Então liga pra cá 37216955 Fala o que tem dentro dessa caixinha Que você pode levar outros de 100 reais 100 reais hoje na caixinha Problemiado aqui do programa TV Mix Você liga 37216955 Participa com a gente E é claro, de repente você pode participar vivo também Não é mesmo? Quem tem dentro da caixinha? Liga pra gente 100 reais vale a noite Obrigado, querido Elegança Não é mesmo? Ô, Diuquinha Fala Como é que foi o teatro lá, rapaz? Estava cheio ou estava... Estava bom, estava bom Estava bom? Cheio, cheio Falar a verdade não estava não, sabe? Porque tem Festway, né? O pessoal divide um pouco assim Divide, né? É E falar em Festway É O show da Elba Ramalho Você foi? Rapaz Eu não fui Na hora que eu me aproximei Eu fiquei impressionado Porque na hora que eu olhei para o palco Parecia uma luz Um raio de luz Olha lá Passando Duas vezes a girapa Parecia uma... Sabe? Uma luz no palco Elba Ramalho cantando E com a orquestra de Porta de Caldas Então, gente Olha, parabéns a orquestra de Porta de Caldas É o Genor, né? Maestra Genor Que cara é bom De maestra Genor Cara é bom Também a todos os músicos da orquestra Sinfônica de Porta de Caldas De parabéns porque me emocionou de verdade Então a orquestra de sinfônica de parabéns É o Ramalho um show maravilhoso, rapaz Carismática Uma coisa de louco Uma coisa de louco é esse programa Tem dinheiro na linha e eu quero falar alô Vamos falar alô Alô, alô Alô, quem está na linha? Alexandre Ravanelli Não entendi nada, de nada Alexandre Ravanelli Alexandre? Isso Está falando de que bairro, Alexandrinho? É do Cisana Do Cisana tem quantos anos? Eu tenho 35 35 anos? Isso Quem está em casa com você? É, soltar eu sozinho Eu sou aquele que sempre ligo elogiando As filmas que vocês trabalham aí Ah Eu tenho uma dificuldade na fala Desculpa Mas você está tranquilo em casa aí? Tranquilo, sossegado Aumente um pouquinho, diretor Você está tranquilo em casa? Estou tranquilo Está tudo bem? Tudo bem, tudo sossegado Eu sou aquele que é deficiente físico Eu sempre fico ligando para vocês aí Mando um abraço Bom, a gente agradece, rapaz Então, e para você é um abraço Lembra Para você vai lembrar de mim Eu sou aquele que falou Aquela pinta chique Chique que você tem no queixo Lembra de mim? Você gostou, né, rapaz? Não Não Para você lembrar de mim Não, eu lembrei Eu estou brincando Mas é o seguinte Fica tranquilo Que nós estamos aqui para te ajudar Nossa, eu agradeço a vocês Certinho? Certinho Está preparado então? Estou Olha o Dinamix chegando para você aí Dinamix Oferecimento Ótica visual Rua Prefeito Chagas 375 3722 6300 Atenção 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 Oi Vou fazer as três perguntas para você Assim que eu terminar a direita última O pavio vai começar a começar, tá bom? Mas esse pavio está queimando muito rápido Não, não queima rápido não Queima no tempo certo Olha lá, presta atenção Quem é o atual primeiro-ministro da Inglaterra? Segunda pergunta Quem proclamou a independência do Brasil? E terceira Qual a capital do Pará? Valendo! É Pará, Belém D. Pedro I Isso Agora primeiro, ajuda aí, socorro É o Tony? Tony Blair Tony? Blair Tony Blair? Isso Parabéns!